Olá, consultor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Mayara Vale Responde do Tira as Dúvidas dos Consultores relacionadas à consultoria em serviços de alimentação. E a dúvida de hoje é a dúvida da Priscila. Priscila me perguntou o seguinte, Mayara, eu sou RT de um restaurante. Eu sou obrigada a fazer o manual de boas práticas? E aí, será que a Priscila é obrigada a fazer o manual? Se você também tem essa dúvida, vem comigo, mas não se esqueça, se inscreve no canal. Priscila, sim, você precisa fazer o manual do estabelecimento que você é RT. Primeiro, pelo simples fato de você ser RT. E se não houver os documentos necessários para esse estabelecimento, e não só o manual, o alvará, os povos, planilhas de controle, todos os documentos obrigatórios, quem vai se responsabilizar por essa falta de documentos é você, porque é você que responde pelo estabelecimento. Então, sim, você precisa, sim, elaborar o manual. E outra coisa importante, você não pode cobrar pela elaboração desse documento. Por quê? Porque ele faz parte das suas atividades. Você, como responsável técnica, você é contratada por esse estabelecimento para responder por esse processo. Então, faz parte da sua função elaborar os documentos, adequar o estabelecimento, manter ele funcionando de acordo com o que a fiscalização sanitária exige. Então, dentro das suas funções, também está colocar os documentos, as documentações do estabelecimento em dia, inclusive o manual. É um documento complexo, mas na ausência dele, quem responde numa fiscalização é você. Então, como a RT, mantém esse estabelecimento funcionando corretamente, obedecendo as exigências da fiscalização sanitária, para que você mesma não sofra nenhum transtorno futuro por causa disso. O estabelecimento é cobrado, você é cobrada, o dono é cobrado, pela ausência de qualquer documento, ou de qualquer adequação que o processo descumpra a fiscalização. Tá certo? Espero ter te ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, não se esqueça, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilha. A sua dúvida vira um vídeo e você pode assistir aqui, a sua dúvida sendo respondida por mim. Tá certo? Te espero no próximo vídeo. Até lá!